Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics Estamos aqui para o primeiro vídeo de 2020 Para falar desse filme incrível que eu assisti no dia 2 de janeiro The Lighthouse, o Farol Diga-me, o que é que um Timberman quer ser um Wiki? É só olhar para a vida, é como qualquer homem Começando novo, na corrida Mas desde lá eu escutei, li muita coisa sobre filme Falaram muito bem da atuação do Robert Pattinson Que tinha sido a melhor atuação da carreira dele E eu estava com muito medo disso ser exagero Eu fiquei realmente boquiaberto Foi uma coisa assim que me surpreendeu Positivamente, felizmente Mas vamos deixar isso para daqui a pouco Agora desde já eu quero convidar você para chegar aqui E dar o like no nosso vídeo E se você é um visitante novo Se inscreva no nosso canal Nos acompanhe semanalmente Porque a gente vai estar aqui fornecendo conteúdo E porque é nóis Mas enfim, vamos falar do Farol O Farol é um filme que fala além de um Farol e seus funcionários Ele é um filme que o Robert Pattinson Conseguiu equilibrar muito bem o lado místico e o lado real E isso fez com que deixasse aberto para várias interpretações durante o filme O que realmente é muito legal e muito difícil de se fazer Por que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu abordar no filme temas como masculinidade frágil, busca de poder Mitologia grega, simbolismos É uma coisa muito bem construída, cara O primeiro ato do filme chega a ser até um pouco lento E você pensa Pô, vai ser um filme só de monólogo Diálogos curtos entre duas pessoas Que quando o Farol dá essa impressão de início Mas não é Os diálogos são muito bem construídos A atuação do William Dafoe Tanto nas cenas com o Pattinson Na qual ele é abusivo Trata mal o Pattinson Tanto nas vezes que ele é afetivo, digamos Ou nos monólogos Ou nos monólogos Enfim, o William Dafoe está sensacional nesse filme Ele está incrível E o Robert Pattinson me assustou de verdade Foi uma atuação muito boa Ele conseguiu expressar muito bem os efeitos de um confinamento de uma pessoa Ele conseguiu trazer o drama pessoal que ele estava passando Porque ele está fugindo Ele não conseguiu parar em nenhum emprego Ele depois durante o filme revela que ele matou o ex-chefe dele Então ele está fugindo disso, dessa culpa, desse peso, desse fardo E ficar lá, confinado com um cara que fazia joguetes com a mente dele Fez ele elevar a loucura ao máximo E ver o Robert Pattinson galgando degraus Para chegar nessa insanidade Foi algo assim, espetacular Muito bom de se ver Mas vamos focar na trama do filme Thomas Wake, que é o William Dafoe E o Ephraim Wisman, que é o Robert Pattinson Thomas Wake era o zelador Contratou um ajudante, o Robert Pattinson Para ajudar a cuidar do farol Eles têm, se eu não me engano, quatro semanas para cuidar do farol Depois eles voltam para casa Logo de início, Thomas Wake já não deixa o Robert Pattinson ter acesso ao farol Ele passa as tarefas diárias O Robert Pattinson não gosta Mas ele é constantemente humilhado Tratado como, às vezes é chamado como cachorro De empregada Comparado a mulher Como se o trabalho desse fosse tarefa de mulher Por isso eu falei da masculinidade frágil Mas não só por isso Então ele vai sendo oprimido Durante o primeiro ato do filme E isso começa a refletir na atitude dele de querer ainda mais ver o farol A gente chega a uma parte do filme em que tem uma virada É a hora que eles estão jantando Eles bebem Se eu não me engano vai ser, é a noite anterior A qual viu um navio trazer coisas, resgatarem ele Eu não lembro agora o certo E eles bebem Ficam bêbados E eles discutem Discutem muito E o William Dafoe Joga uma praga Joga uma maldição Que é uma coisa realmente muito pesada Uma coisa que saltou Da curva do filme Que até então Tava com assim Mesmo tendo vai Alguns lances de opressão e tal Tava uma coisa mais assim Aceitando Não tinha nada tão pesado E tinha uma coisa que chega a assustar Que era um Apesar de ser um personagem autoritário Ele não parecia ser um personagem maldoso Dali E a partir desse momento Você pode perceber A relação desse filme com a mitologia grega Partindo da própria entrevista do Robert X Que ele disse que queria basear Seus personagens nos contos de H.P. Lovecraft E em mitologia grega Você pode considerar Que o William Dafoe O Thomas Wake É Proteu E o Robert Pattinson O Ephraim Winslow É Prometheus Então nesse momento Proteu Que na mitologia grega É o filho de Poseidon Com o oceano Que é o velho do mar O que faz todo sentido Com o roteiro do filme Com esse personagem Que ele realmente é um velho do mar Ele joga essa maldição A fúria do mar se recai E se você reparar bem No enfrentamento entre os dois O Thomas Wake Começa a desenvolver tentáculos Então não é uma alucinação Após a maldição Que o Thomas Wake Jogou no Ephraim Winslow Eles se enfrentam E nesse enfrentamento Você percebe Que enquanto O Pattinson Tenta matar o Defoe Ele tem tentáculos E você pode julgar Que isso É uma alucinação Ephraim Winslow Mas na realidade É só uma amostra De que realmente O William Dafoe É o Proteu Ah, mas Kainan Você falou que o Proteu A velha do mar O filho do Poseidon Blá, 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 blá O Scassachê E não falou que é o Prometeu Prometeu Era um titã Segundo a mitologia grega Ele foi o cara Que roubou o fogo sagrado De Zeus E deu aos homens E isso fez com que Ele ganhasse um castigo Num penhasco Sendo morto Por uma águia Que comia O seu fígado Todo santo dia E ele não podia Morrer em tese Porque ele era imortal Então esse castigo Era diário Ele sofria isso Todo santo dia E você vai entender A relação dele E na hora que eu falei isso Com certeza Você entendeu O final Porque o final Mostra isso Mas vamos chegar lá Se o William Dafoe É o Proteu E o Robert Pattinson Prometeu O farol significa o que? Significa o fogo O fogo nesse caso Eu acho que não representa O inferno Igual muita gente está falando Eu acho que representa O conhecimento Tanto que na hora Que o Robert Pattinson Consegue ter acesso Ao farol Ele encosta Grita Se assusta E cai Isso me lembrou muito Em Jaina Jones E o Reino da Carveira de Cristal Quando Aquela infeliz Que passa o filme inteiro Tentando Chegar ao conhecimento Ela chega No dia do conhecimento E chega uma hora Que ela não aguenta mais Ela explode E ela Não está preparada Para absorver tudo E ela morre Então na minha interpretação Foi isso que aconteceu Com o Robert Pattinson A partir do momento Que ele chegou no farol Chegou No fogo Ele não conseguiu absorver Todo o conhecimento Todo esse poder E caiu E teve o seu destino Decretado Assim como na mitologia Que as águias A águia comia O fígado dele As gaivotas Estavam comendo o fígado Do Efraim Wislow Que era o Prometeu Mas Como eu falei Esse filme tem Várias interpretações Deixar aberto para isso É legal detalhar Que durante uma conversa O Efraim Wislow Revela Que o nome verdadeiro dele É Thomas Naquele momento Eu cheguei a pensar P*** Se o nome dele é Thomas E o nome do velho Também é Thomas Será que ele só Mais uma pessoa Eu tenho certeza Que teve muita gente Que pensou isso E até Dado momento Eu cheguei realmente A pensar Mas Como isso foi No segundo ato E a gente chegou No final do filme Teve todo esse desenrolar Que eu já comentei Para explicar logo De cara Para você se situar No enredo do filme Então Na minha opinião Eles não são A mesma pessoa Como eu falei Esse é um filme Que ele fala muito De masculinidade frágil Tanto que Como eu disse O Robert Pattinson Ele é O cara Até citado Pelo personagem De William Dafoe Ele é um cara Mais alto Mais bonito Mais novo O personagem Do Dafoe Até pergunta O que um cara Bonito Alto Como você Tá fazendo aqui Cuidando de um farol E Ele fala Que tá fugindo Fugindo não Não sim Ele fala que tá fugindo Que cada emprego Ele não conseguiu parar Ele só quer ter uma vida Em paz Só que aí Ele tá bêbado Ele fala que matou O ex-chefe dele Então Você percebe Que Provavelmente Num emprego anterior Ele era também Oprimido Também era tratado Como chacota Como capacho E Isso fez com que Ele se rebelasse Contra seu antigo patrão Matando ele E dado o momento Quando os dois Estavam bêbados Eles quase chegaram A se beijar Então assim O filme não aborda A masculinidade Em questão de ser Homoafetiva Ele trata A masculinidade frágil A partir de que ponto Uma tal tarefa Ou uma tal frase Pode fazer sentir Um homem Rebaixado Ao ponto de se considerar De não se considerar digno De não se considerar Um macho Mas Eu achei muito legal Essa forma de abordagem Do Robert X Eu não sabia Qual ia ser o primeiro vídeo Que ia gravar em 2020 Mas depois de assistir esse filme Eu cheguei a conclusão Que eu precisava fazer um vídeo Explicando esse final Que com certeza Deixou muita gente De orelha em pé Pensando no que aconteceu Principalmente Se você já assistiu Outro filme do Robert X Que é A Bruxa Que é um puta filmaço Dá pra gente comparar Esse Esse filme Do Robert X Até com Um filme mãe Em dado momento Você chega a se perguntar Se tudo que está acontecendo É alucinação Se tudo que está acontecendo É um cenário Dentro da cabeça dele São barreiras impostas Pela mente dele Pra ele superar Mas Após o final Eu cheguei a conclusão Que não Então é isso galerinha Eu tentei fazer um vídeo Tentei fazer um vídeo curto Que não fosse muito Extento É lógico Se é curto Não é extensa Mas eu não queria fazer um vídeo Que fosse maçante De vocês entenderem Eu quis fazer um vídeo De tiro curto Rápido De fácil entendimento Pra explicar O final Pra explicar A ideia do Robert X Pra explicar A minha interpretação Do filme E tentar ajudar No seu entendimento Então é isso Muito obrigado Se você assistiu até aqui Mais uma vez Eu convido você Pra deixar o seu like Se inscrever Seguir a Team Comics Nas nossas outras redes sociais E mais uma vez Muito obrigado E que Isnai God Os abençoe Amém É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau